O Plano Real entrou em vigor em 1º de julho de 1994, então 20 anos. Então o desafio naquela época era o que? Era conter a inflação grande que existia, chamada hiperinflação, que na realidade era o maior mal dos assalariados, porque sempre quem perde com a inflação é aquele que tem o salário e que nem conta corrente às vezes tem. Então esse está desprotegido, então o objetivo do governo era esse. Só que tinha um desafio muito grande na época, qual seria? Que tiveram 5 planos econômicos antes, a partir do plano cruzado. E todos eles tiveram problemas, não deram certo. Então o Plano Real entrou e a credibilidade dele era muito baixa. Mais um plano econômico, o que vai acontecer? Só que esse plano, ele teve diferenças em relação aos anteriores. Ele foi colocado num chamado tripé. Qual era o tripé? Inicialmente, controlar a inflação. Ao mesmo tempo, as contas públicas deveriam ser feitas corretamente. Isso é, fazer um superávit primário. Não existia mais déficit. E em relação ao câmbio. O câmbio, a partir daquela época, seria controlado. Só que o câmbio, até 99, ele foi controlado. A partir de 99, daí foi chamado o câmbio flutuante. Quer dizer o quê? Há uma liberdade em relação ao câmbio. Sempre com o Banco Central agindo no sentido de vender moeda ou comprar moeda quando há necessidade. Mas então, recapitulando a situação. Naquela época, 93, por exemplo, nós tínhamos uma inflação de 2.477% ao ano. A inflação altíssima. Inclusive, teve um mês que teve mais de 80% de aumento. Então, aquela situação, para os mais antigos lembrarem, a maquininha estava de manhã, de tarde, constantemente remarcando os preços. E isso faz com que as pessoas, as salariadas principalmente, percam o seu poder de compra. O que é o poder de compra? Você recebe sempre no quinto dia útil do mês seguinte. Mas a inflação do mês anterior todo já corroeu o seu salário. Então, quando você recebe o seu salário dia 5 do mês seguinte, os preços já subiram, todos eles. Então, o que você ganhava realmente não dá para pagar mais do que você comprava no mês anterior. Então, isso é a inflação. E quanto mais alta, pior é para os assalariados. E havia ainda a questão das prestações. Por exemplo, comprar um terreno, uma casa, um imóvel, não havia o valor fixado, como hoje a gente compra, a perder de vista pelo mesmo valor. O valor de prestação é o mesmo. Naquela época não existia isso. Isso. Inclusive, valores maiores já tinham até uma outra moeda que fazia a cotação, que era o dólar. Porque a nossa moeda perdia valor tão rapidamente todos os dias que já muitos produtos já eram cotados, inclusive, em dólar. Porque o dólar, daí não perdia o poder de compra. Por isso veio a URV, em fevereiro de 94, para que o brasileiro perdesse um pouco essa moção de inflação. Porque a URV veio para segurar os preços, para que não houvesse reajuste de preços. E daí, até 30 de junho, foi a URV. Então, o Brasil perdeu, durante esses quatro meses, aquele processo inflacionário altíssimo que tinha. E daí, 1º de julho, entrou o Plano Real. Agora, o Félix, você lembra que é empresário aqui de Canoinhas, das Casas para Todos, ele viveu esse momento, não só com todos os brasileiros, obviamente, mas também sentiu ainda mais, porque era comerciante, né? Então, imagino como é que era essa questão de você estar comprando por um preço, que hoje era uma coisa, amanhã era outra, e estar repassando isso para os seus clientes, né, Félix? Bom dia, ouvintes da Band FM. Realmente, foi uma época que nós vivemos, assim, com muita dificuldade e muito trabalho. Não podia nem pensar em descansar depois do almoço. Era inviável. Qualquer minuto que você ficasse sem estar no trabalho, era prejuízo, com certeza. Infelizmente, nós vivemos assim por um longo tempo, mas nos últimos seis meses, aproximadamente, o professor aqui pode até me ajudar, que foi onde a inflação disparou, que chegou a 50%, 60% e até 80% ao mês, eram as tabelas de preço, assim, eram... Cada cinco minutos estava com uma tabela nova de preço, deu uma, no meu caso, que o meu comércio era muito extenso, muitos produtos, então eu tinha que ficar arrumando toda a loja constantemente. Quando chegava no início da loja, chegava no final, o início estava 100% defasado. Então, foi muito trabalhoso, muito trabalhoso mesmo. E, claro, nós não conseguimos mais agregar nada. Nós não conseguimos mais ter um rendimento comercial adequado. Nós nos contentávamos. Se eu tinha 100 camisas, no mês seguinte, iniciar com as mesmas 100 camisas no estoque. Se eu tivesse 90 camisas, eu já tinha perdido no poder real de compra da minha empresa 10 camisas. Então, era muito complicado. Quando entrou a URV, foi um tempo que nós demos, assim, um... Não é uma relaxada, foi um descanso para nós ali, porque eram quase... Na minha empresa, tínhamos cinco funcionários que faziam só isso, fora as outras que ajudavam. Era complicadíssimo. E, claro, o desgaste junto ao cliente. Porque o cliente chegava, ele via hoje uma peça por 10... Na época não era real, mas, por rolar em moeda de hoje, em 10 reais, amanhã já era 12, já era 13. E ele ficava descontento com isso e vinha desgastando a imagem do comércio perante ao consumidor. A opinião pública. Era muito ruim. Então, graças a Deus, que quando entrou a URV, nós tivemos, assim, um pouco de descanso e começamos a ter um lucro e a despesa correta e, dali para frente, trabalharmos com mais tranquilidade. Agora, Félix, você sentiu... É que é difícil mensurar isso porque mudou a moeda, mas houve um aumento de vendas a partir do real e isso foi imediato ou as pessoas desconfiaram muito desse novo plano? Não, não. O plano real, ele começou, assim, a ter um poder de compra melhor após uns 6 a 7 meses para frente. Porque o pessoal realmente estava bem escaldado de planos anteriores, nada dava certo e todo mundo estava receoso. A hora que começou a pegar confiança, aí ele começou a fazer prestações, a comprar de fato a mais longo prazo, porque ele estava entendendo que não ia mais mudar aquele sistema inflacionário, não ia mais voltar aquele sistema inflacionário, pelo menos em curto prazo. Se hoje é necessário que se faça a tal da reforma tributária para não voltar essa inflação, porque senão, para toda a comunidade aí, para todos os brasileiros e para nós do comércio, principalmente, é muito difícil trabalhar com a inflação. Bom, todos os candidatos estão prometendo, né? Mas isso a gente vem ouvindo há muitos e muitos anos. Professor, o senhor falou que a inflação chegava a 2 mil por cento ao ano. Num cálculo feito dos últimos 20 anos, a inflação no Brasil tem média de 360%. Quer dizer, isso é uma prova de sucesso do Plano Real, né? É, como eu comentei então, no ano da implantação do Plano Real, a inflação que estava em 2.470% caiu já para o primeiro ano para apenas 919. Por que ainda foi alto? Porque pegou 6 meses da moeda antiga e 6 meses da moeda nova. A partir já daí de 95, a inflação foi caindo, né? Caiu daí para 22, para 9, teve uma subida leve em 2002, na primeira eleição do presidente Lula, e depois disso ela começou a ficar no chamado ou centro da meta, ou um pouquinho acima da meta. O que é a meta da inflação? É 4,5%. E o governo admite até 6,5%, que é o limite superior da meta. Então, se estiver dentro desse limite, não tem problema para o governo. O problema é que os preços, principalmente administrados, isso é, energia elétrica, as tarifas públicas e da gasolina, estão muito defasados. E a hora que o governo liberar esses aumentos, a inflação vai subir. Então, isso deve acontecer quando? Após a inflação ou 2015. Aí sim, a inflação vai disparar um pouco mais. Agora, só para as pessoas entenderem a dimensão do plano real, há 20 anos uma compra de R$ 100,00 no supermercado brasileiro, custaria hoje R$ 466,00 atualizado pelo IPCA até maio. Quer dizer, é inegável que o brasileiro adquira um poder de compra muito maior. Exatamente. Além disso, o nível de emprego aumentou, o desemprego caiu. Hoje em dia, basicamente, quem está desempregado? Aquela pessoa que, basicamente, não fez treinamento nenhum. Então, significa dizer o quê? As pessoas estão comprando, ainda. A situação deve piorar um pouco no final do ano e para o ano que vem. Mas ainda o nível de emprego está bom e a renda também aumentou, consequentemente, o consumo. Mas só isso não segura o crescimento econômico. O crescimento econômico resulta no PIB maior. É isso que eu ia comentar agora, porque a gente teve um crescimento de 3% nos últimos 20 anos. Em relação a isso, a gente está em um ranking em 15º lugar no ranking de países de crescimento de PIB dos últimos 20 anos. A liderança da China com 9,7. Exatamente. A China é um caso à parte, porque os investimentos grandes foram feitos lá, tendo em vista a abertura, o contingente populacional. Mas o Brasil tem condições de crescer mais do que isso. Crescendo na faixa de 4,5%, 5%, talvez até 5,5%. Mas desde que ocorra o quê? Reformas. Se as reformas não acontecerem, o Brasil não vai sair desse 1,5%, 2% no máximo. E aí, quer... E aí, quer... E aí, quer... Obrigado.